Olá galera, hoje eu vou pedir para você, eu estou lavando a louça, agora, lavando a louça lavando a louça, aqui estou lavando esse copo do Matheus que eu fiz, olha o copo Eita, nossa girafinha, pronto, sai, estou gravando, ai eu esqueci, esse sabão e esse go, go está limpa, vou lavando a colher esse ó 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.